E aí pessoal, tudo certo? Aqui estamos nós novamente na praia de Canasvieiras, norte de Florianópolis. Essa já tem virado a nossa praia de testes. Quando a gente tem material novo para testar, experimentar, mostrar para vocês, é aqui que a gente vem. Porque a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, como é que vai desempenhar. Então a gente consegue ter um comparativo bacana entre os caniços, entre os molinetes. Hoje, nós estamos com dois testes por fazer. Os dois caniços que já estão montados. Hoje é dia de teste da linha Huracan. Temos aqui a Huracan RSX Surf, de 4,50 metros. E temos aqui, posicionada também, já a escada pronta para dar o primeiro arremesso. A Huracan também, porém, na versão Sky Surf, também de 4,50 metros. Já, já, vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre esses caniços. Mas, enquanto isso, vai aproveitando a vinheta para se inscrever aqui no canal. Não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E vem comigo! Vamos embora! Bom, pessoal, como eu disse para vocês, dia de teste. Vamos direto ao que interessa. Os dois caniços. Vamos lá. Huracan RSX Surf. 4,50 metros esse caniço. É caniço para mais de metro, literalmente. É grande e bem grande. Aqui, o HY já diz, ponteira híbrida para esse caniço aqui. Ele tem um casting de 200 gramas, 200 graminhas de casting. Mas o que me chamou a atenção é a grossura dele. Ele é um caniço fininho, bem fininho, com acabamento muito confortável, bastante bacana, uma cor linda. Dicas de passagem. Caniço de carbono, nano carbono, CX2. Altíssima qualidade. E aqui o Hill City do tipo Rosca. Os passadores. Os passadores são da marca norte-americana Sea Guide. Passador de altíssima qualidade. Tudo com tratamento anticorrosivo. E nesse caso aqui, é passador do tipo KW. Isso mesmo. E as juntas. Tem a tal da X-Joint. Sistema de juntas em X. Com carbono trançado, justamente para oferecer mais resistência. Gente, é um caniço lindo. Não vou negar para vocês. Ele me impressionou bastante. Fast reaction, blank, tudo mais. Gente, estou ansioso para dar o primeiro arremesso com ele. Como eu disse, casting de 200 gramas. Tá, irmão? E a Huracan Sky Surf? Qual é a diferença para a RSX Surf? Vamos lá. Essa que eu estou mostrando agora é a Huracan Sky Surf. Ela também tem 4,50 metros. Também é de nanocarbono, CX2. Também tem ponteira híbrida. Qual que é a diferença, então? Uma delas está aqui, ó. Casting de 250 gramas. 250. Aqui o pegadorzinho... Opa, até bati a mão. O pegadorzinho aqui, ele é diferente. O material é diferente. Ele tem um gominho. Ele é para ser um pouco mais anatômico. Um pouco mais confortável nesse sentido também. Gente, é um canistaço também. Ele tem casting maior. O híbrido dele parece ser um pouco mais comprido na minha visão. Ele também tem aqui o Hill City do tipo rosca. E também tem passadores de altíssima qualidade da Sea Guide. Uma das diferenças é que esse passador, ele não é cadáver. Esse aqui é do tipo MN. Passadores bem tradicionais, clássicos, do tipo MN. O que me chamou a atenção já é que ela é um pouco mais grossa na empunhadura do que a RSX Surf. Ela parece ser um pouquinho mais pesada e um pouquinho mais grossa. Mas com casting maior, 50 gramas a mais, também se justifica. Precisa ser um canistaço um pouco mais robusto, um pouco mais forte. Talvez até um pouco mais grosso para aguentar essa carga de chumbo a mais. O restante, eu falo lá no final do vídeo. Vou fazer uma análise completa de tudo o que eu achei desses canistas, tá certo? Por hora, bora mandar esse canistaço para a água. Estou em ambos os canistas com chumbo igual, do tipo Beach Bomber, de 120 gramas. É o que a gente vai começar. Em ambos os canistas, estou com uísca de camarão espremido. Camarãozinho espremido, bonitinho, nas quatro uíscas. Tudo igual, para dar chances iguais pelo menos no começo da pescaria para todas elas. Daqui a pouco vejo se eu acho uma tatuíra, se vale a pena, como é que está sendo o desempenho do camarão. Agora, pau na máquina. Vamos começar. Vamos começar essa pescaria e mandar essa linha para a água. Bom, gente, começando então pela nossa RSX Surf. Vai ser a primeira a ir para a água. Vamos lá. Vamos nessa. 4 metros e 50. Vamos ver o desempenho. Andou bem. Parece que sim. Esse chumbo. Esse chumbo não, perdão. Esse piso, do jeito que está, com essa inclinação, ele não está muito favorecendo os arremessos, não. Mas, enfim. Vamos ver agora o desempenho com a linha na água, né? Gostei. Ainda tenho que me acostumar com essa história de vara de 4 metros e 50. Uma vida inteira usando 4 metros e 20. É estranho para mim essa vara de 4 metros e 50. E agora, também 4 metros e 50. Mas a versão Huracan Sky Surf. De fato, a pegada dela é sim mais grossa, tá, gente? É perceptível para mim. Dá para perceber fácil, fácil o quanto é mais grosso. E ela parece um pouquinho mais pesada de fato. Mas, vamos ver como é que ela desempenha na hora do arremesso. Voou legal também. Também voou bem. Gente, como é estranho arremessar com uma vara de um comprimento que você não está acostumado. Meu Deus do céu, que loucura. É muito diferente. Gente, mas gostei. Gostei do desempenho. Eu vou é botar uma dedeira nos próximos arremessos para ver como é que eu me sinto também. Mas gostei dos primeiros arremessos de ambas. Na hora do arremesso em si, a distribuição de peso das duas parece bem parecida, tá? Por mais que a Sky Surf me pareça um pouco mais pesada de fato, na hora do arremesso não dá para sentir muito não. Mas a distribuição de peso delas é bem boa. Fez os canistos trabalharem bem. Agora é esperar ver se bate alguma coisa para a gente. Ó, gente. A nossa Sky Surf, opa, parece que está batendo. Foi a primeira. A primeira a demonstrar uma batidinha. Então, vamos verificar. Vamos lá. Gente, estou testando com ela aqui também, um molinete aqui, o Ceres PW Surf 8000. Que molinete gostoso, confortável, gente. Impressionante. Ó. Aqui tem um pezinho. Tem um pezinho, sim. Opa. Gente, que molinete bonito, primeiro de tudo, com essa alça, essa manivela dourada. Mas recolhimento suave, suave, suave. Ó, tem um pezinho, gente. Mas muito suave o recolhimento. Me pareceu ter uma cuspida de linha muito boa também. E fiquei bem impressionado. Ele está com linha de multifilamento MX Pro, bitola 0.01. Essa linha azul aqui, ó. Linda, por sinal. Gente, aqui tem um pezinho bacana. Gostei, hein. A água está gelada. Não tinha colocado o pezinho nela ainda. O recolhimento da Huracan. Os 4,50 metros fazem um pouquinho de efeito pelo fato de tornar ela com a ponta um pouco mais pesada, me parece. Me parece que o recolhimento fica um pouquinho mais cansativo por conta do peso da projeção do comprimento da vara mesmo. Mas isso é uma questão de costume, sem dúvida nenhuma. Eu que estou acostumado a pescar com varas de 3,90 metros, 4,05 metros, 4,20 metros. Queira ou não, 30 centímetros a mais faz muita diferença. É muita coisa. Então, tem que acostumar. Essa vara aqui, lembrando, tem os passadores MN. Eu achei que desempenhou super bem na hora do arremesso. Não senti diferença por conta do passador, não, tá, gente? E eu achei muito legal que ela tem um passador a mais. Ela tem nove passadores. E não oito, que nem a RSX Surf. Ó, gente. Tem uma briguinha boa aqui. Batidinhas de ponta de vara. Cabeçadinhas. Um pezinho legal. Ó. Eita, briguinha boa. Ó. Ó, ó. E coisa linda. Já não está longe. Olha aí, ó. Está vindo, gente. Está vindo, está vindo. O recolhimento do molinete também é impressionante. E a vara trabalha super bem. Tu sente as batidinhas de forma muito sensível. Mas ela te transmite muita segurança. Muita tranquilidade na hora do recolhimento. Já estamos no arranque. Está ali, ó. Está ali. Já vamos ver o que vem aqui para a gente. Vamos lá. Está chegando. Já deu de ver que tem coisa assim. Já deu de ver que tem coisa assim. Vamos ver o que vem aqui. Será dublê? Será dublê? Será dublê? Vê se eu posso com isso. Dublê de bagre. Aí é para acabar mesmo. É para começar a pescaria daquele jeito. Dublê, mas dublê de bagre. Opa, tudo bom? Não é o que a gente esperava. Será que com essa água meio marrom que está hoje, é isso que vai vir? É a isso que está destinada a nossa pescaria? Não sei. Vamos lá. Tirar esses bichos do sol. Mandar de volta para a água essa linha. Bom, gente. Vamos ao segundo arremesso então com a nossa Huracan Sky Surf. Dessa vez, botei a dedeira para a gente ver o que dá. Vamos lá. Vamos girar esse arremesso e vamos nessa. Agora sim. A dedeira fez bastante diferença, gente. A dedeira fez bastante diferença. Meu Deus do céu. Mas bastante diferença mesmo. Aí, coisa linda. Linha esticada. Vou aproveitar. E vou ver se na nossa Huracan RSX Surf não tem alguma coisa. Tenho a impressão que correu para o lado e correu bastante, tá, gente? Opa. E não é só impressão, não. Tem um bom peso aqui. Tem um bom peso aqui. E correu bem para o lado. Impressionante, gente, como o trabalho dos dois canícios é diferente na hora do recolhimento. A Huracan RSX Surf me dá a impressão de ser uma vara muito mais firme. mais durinha, vamos dizer assim, mais durinha, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, o trabalho dela é um pouco mais parabólico. Ela lembra um pouco mais também uma vara tubular. Porque não trabalha só a ponteira, porque não trabalha só a ponteira, a ponteira trabalha, mas não só. Isso me chamou bastante atenção, principalmente no recolhimento. Na hora do arremesso, eu não senti tanta diferença assim entre as duas no primeiro arremesso. E agora, na hora do recolhimento, parece que eu sinto o peso da RSX Surf um pouco mais bem distribuído. Ela parece mais fácil de lidar, de manusear, o peso um pouco mais equilibrado. Parece até que essa vara tem um contrapeso no seu cabo, porque a ponteira parece mais leve um pouco do que na Sky Surf. Mas o trabalho da Sky Surf também é fantástico, também é fenomenal. Essa vara aqui, ela tem um passador a menos do que a Sky Surf. Ela tem oito passadores, mas eles são do tipo KW e não MN. Bacana, estou achando o recolhimento dela mais confortável. Mais anatômico um pouco, mas eu não vou negar que eu acho que a Sky Surf, o recolhimento, foi mais divertido. Divertido, por mais que menos anatômico, ele parece um pouco mais fluido, um pouco mais redondo, um pouco menos quadrado, vamos dizer assim. Enfim, é só o primeiro arremesso com cada uma delas, só o primeiro recolhimento com cada uma delas. Tem muita coisa para acontecer ainda, para a gente testar e para a gente ver. Aqui, já não está longe. Já estou vendo o arranque, inclusive. Melhor ainda, já chegamos no arranque. E aqui está pertinho. Alguma coisa tem que eu já estou vendo ali. O que será que pode ter vindo para a gente? Não tem grandes pesos aqui não, gente. No começo tinha um pesinho maior, mas depois ficou mais leve. Está ali, está ali. O que vem, o que vem? Oh, uma caratinga. Caratingazinha. Pequena. Não é grande não. Feio, feio. Fisgada por fora. Olha só isso. Estou com um anzol maior para selecionar um pouquinho mais os peixes hoje. Ela fisgou por fora. Aí, a caratingazinha vai voltar para a água, né? Vai, filha minha, vai. Bom, vamos lá então para o nosso segundo arremesso também com a Huracan RSX Surf. Com dedeira dessa vez. Vamos dar um arremesso. Vou tentar dar um arremesso com ângulo. Puxar para cá. E vamos nessa. Ah, andou bem também. Oh! Oh, você andou. Meu Deus do céu. Elas lançam muito bem. Ambos os cariços, tá, gente? 4,50 metros. Impressionante a diferençazinha que deu. Deu para ganhar uns metrinhos aí, com certeza, só no visual. Ai, mano, mas é difícil ter noção do quanto isso arremessou. Mas como eu pesco bastante aqui, eu estou acostumado a mais ou menos aonde o chumbo cai na água. Então dá para ter uma noção pelo tempo de voo da chumbada e por onde o chumbo caiu. Então, a gente que é mais acostumado com o local consegue ter essas referências. Bom, vamos lá. Tenho a impressão que a nossa Sky Surf deu uma batidinha. Então eu já vou recolher ela. Bom, vamos lá então fazer o recolhimento da nossa Huracan Sky Surf. Vamos lá. Vamos ver se deu alguma coisa por aqui. Ó, tem um pezinho. Opa! Parece que tem um pezinho sim. Aê, ó. Tem um pezinho sim, senhor. Não foi só impressão. Não é um pezinho, ó, meu Deus do céu, mas é um pezinho bom. Gente, eu não sei se dá de ver isso no vídeo, mas em comparação, olha como a ação dessa vara no recolhimento. Parece mais até um caniço tubular. Ela se arca mais por igual, parece. Não só a ponteira. O trabalho realmente é bem diferente da Huracan RSX Surf. A RSX Surf parece um trabalho mais de ponteira mesmo. O caniço se arca um pouco menos na hora do recolhimento e a ponteira trabalha um pouco mais. A distribuição do trabalho da vara é mais evidenciado no híbrido do caniço. Ela tem cara de ser uma vara um pouquinho mais marcadora por conta disso. Mas que o trabalho na hora do recolhimento se torna um pouco mais divertido em aparência por conta desse trabalho mais arredondado que a Sky Surf nos dá, e isso eu já percebi. O recolhimento na Sky Surf é um pouco mais divertido, vamos dizer assim, do que na RSX Surf. Por mais que ela seja assim de fato, dá para sentir na hora do recolhimento um pouquinho mais pesada do que a RSX Surf. A Sky é um pouquinho mais pesada, mas o recolhimento pelo formato mais parabólico que a vara faz, ele é mais divertido sim. Achei impressionante isso. E por enquanto, na hora de arremessar, a que mais me agradou também foi a Sky Surf, por enquanto. Tenho que dar muito mais arremessos com elas. É lógico, só o começo, dois arremessos em cada uma, não dá de ver nada. Mas, estou gostando muito desse caniço. Está me surpreendendo muito positivamente, tá gente? Já aviso isso para vocês. Botei o anzolzinho maior aqui hoje, para tentar filtrar, regular melhor o tamanho do peixe, fazer uma peneira maior, vamos dizer assim, né? Para deixar os menorezinhos de lado e focar mais em peixe com mais qualidade. Só que isso também diminui o nosso potencial de capturas. Faz com que a gente tenda a muitas vezes pegar menos peixe, já que os pequenos que poderiam entrar e a gente mostrar, não vão. Tendem a ficar só os maiores. Aqui está chegando já, está na beirinha. O que vem aqui para a gente? Vamos ver. Isso é uma tendência, é uma confirmação, é lógico. Será que é dublê também? Olha aí, olha a briga, olha a briga. Olha a briga lá, olha lá, olha o corridão. Olha o corridão. E olha a papaterra. Olha a papaterra bonita, gente. Bonitinha a papaterra, coisa mais linda, pessoal. Olha aí, olha que espetáculo. Com o direito a briga e corridão no final. Primeira papaterra do dia. Aí sim, começou a melhorar. Aí, olha, huracã Sky Surf. Toma que o filho é teu, minha linda. Aí, olha, já vamos tirar essa bonitona daqui e vamos mandar ela de volta para a água. Hoje a minha intenção não é levar peixe. A minha intenção hoje é testar caniço mesmo. Pronto. Caiu. E agora, vamos mandar ela de volta para a água. Vamos lá. Ainda tem o que crescer. Já dá medida, daria para levar. Mas tem muito o que crescer ainda. Então, vai embora, vai. Foi-se embora. Está aí. Mais um peixinho saindo para a gente na huracã Sky Surf. Já vamos, Sky, mandar ela de volta para a água. Já vamos aproveitar, pessoal. Vamos verificar também a nossa huracã RSX Surf. Vamos chegar aqui na beirinha para dar sorte. E já vamos ver. Ah, tem um pezinho também. Também tem um pezinho. É grande esse peso, irmão? Não. Não é grande. Opa. Não, aqui deu um pezinho sim. Tem um pezinho aqui sim, gente. Gente, a coisa boa. Olha, à medida que eu vou recolhendo com ambos os canícios, a minha visão, a minha impressão vai mudando. Antes, o que eu achava assim, ó, não, porque a Sky Surf parece um pouquinho mais pesada do que a RSX Surf. Não parece. É. E é um pocão mais pesada na sensação de recolhimento. A diferença que faz no segurar a vara é nítida. A RSX Surf judia bem menos do braço. Bem menos mesmo, assim. Pô, gente, que tem um pezinho legal. Tem uma briguinha boa. E agora, com um peixinho um pouquinho maior, ó, me parece que o trabalho dela mudou um pouquinho. Ambos, ambas, tem um trabalho bem parecido, na verdade. Mas, de fato, ela trabalha um pouco mais a ponteira, enquanto a RSX Surf trabalha um pouco mais por inteiro. Quase como se fosse uma tubular. Essa aqui, ela é mais visivelmente híbrida. Mas o híbrido dela é mais sensível, enquanto a cana parece um pouco mais firme. E talvez, por isso, a ação menos parabólica. O caniço em si, a parte tubular dele é mais durinha, mais firme e mais leve. Enquanto na Sky Surf, a parte tubular é, sim, um pouquinho mais molengona. Não chega a ser molengona, não é isso, gente. É um pouco mais macia. Ela se arca um pouquinho mais, mas não chega a ser mole. Mas o trabalho de híbrido da RSX Surf é mais sensível. Fiquei um pouco preocupado aqui, gente. Parece que desapareceu um pouquinho do peso. Será o Benedito que tem escapado? Será possível? Que dava pra ver que tinha coisa aqui no caminho, sim. Não, tem sim. Tem sim. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Pra terrinha também. Mas olha o tamaninho. Pequenininha, pequenininha. Mas já gostei da mudança no estilo de trabalho da RSX Surf. Mas a diferença de peso é visível. A RSX, sem dúvida, é mais leve. Vamos soltar essa filhotona aqui. Mandar essa linha de volta pra água. Bom, gente. Vamos pra mais uma recolhida, então, da nossa Huracan Sky Surf. Opa. Opa, aqui tem um pezinho. Ah, aqui tem uma briguinha. Tem sim, senhor. Gente, eu tô impressionado com o quanto o recolhimento com esse caniço é divertido. Divertido é a palavra. Ele, de fato, é divertido. Tu vê como a cana trabalha, a forma como ela se comporta. Ela é divertida de pescar. Que coisa impressionante. Há tempos eu não pescava com uma cana tão divertida. A questão dela aqui não é nem o conforto. Não é nem nada disso. Não é nem o peso. É a diversão mesmo. Olha aí, ó. Vamos lá. Aqui tem um pezinho, sim, senhor. Gente, esse molinete. Olha a briga. Ô, pessoal. Que batidão bonito. Um batidão bonito, mas sendo que saiu dublê de bagre antes, a gente sempre se preocupa, né? Porque peixe que vem brigando desde lá de fora pra ser bagre é dois toques. Mas por aqui pode ser uma cocorroca, pode ser tanta coisa. Mas ele briga um pouquinho e para. Briga um pouquinho e para. Dá um sprint e para. O que será que pode ser aqui pra gente, hein? Esse molinete Ceres também me surpreendeu. Como arremessa bem, cuspidor de linha, recolhimento suave. Leve, leve, leve pra recolher. Ele parece um trator, gente. Bom, ele tem drag de 20 quilos, se eu não me engano. É 18 ou é 20 quilos. Tem que até ver certinho. Mas são 11 rolamentos. Por isso, logicamente, ele é tão suave na hora de recolher. Faz sentido. Olha. Olha a briga. É coisa linda. Tá ali, ó. Já não tá longe. Não tá longe. Seja lá o que... Ó. Ó. Ô, gente. Briga boa. É nozol de baixo. É nozol de baixo. Ó lá. Ó lá. Olha o brigão. Olha o brigão. Quer fugir. É uma corvina, gente. É uma corvina. Tu sai daí, socorro. Olha a corvinota, pessoal. Que coisa mais linda. A corvinota, minha gente. Gente, olha, por enquanto, essa sky surf tá surpreendendo, hein, gente. Essa sky surf tá surpreendendo. Ó a corvinota, que linda. Tá aí, ó. Huracan sky surf. Mais uma pra conta dela. Rapaz, essa eu fui na machadada. Não dei um arremesso tão longo. E deu resultado. Será que o peixe tá mais perto hoje? A briguinha valeu. Ô, se valeu. Vamos tirar essa bonitura do anzol. Mandar essa linha de volta pra água. Bom, pessoal. Vamos pra mais um recolhimento com a nossa Huracan RSX Surf. É. A diferença de peso é brutal. É muito grande a diferença de peso entre as duas. Agora, agora tem um peso aqui. Agora sim. Agora estamos conversando. Mas a diferença de peso entre os caniços é brutal. A RSX Surf é muito mais leve, de fato. Depois de três arremessos com cada uma. Dois, três arremessos com cada uma. Já começa a aparecer a diferença. Arremessar com a Sky Surf. Se tornou um pouco mais cansativo. Do que com a RSX Surf. A RSX Surf já se mostrou realmente, de fato, bem mais leve. E agora o trabalho dela mudou, gente. Com um pezinho a mais. Olha aí. Olha que espetáculo esse trabalho, gente. Ela dá uma leve inclinada, sim. Na parte tubular dela. Mas o híbrido trabalha muito bem. Olha aí, ó. Ô, gente. Que espetáculo. Não, aí eu gostei. Maravilha. De fato, é um caniço super bacana. É um caniço super bacana, de fato. E aqui tem um peso bem bom, tá, gente? Vamos lá, então, gente. Já não falta muito. Já tamo perto. Já tamo perto. Já falta pouco. Já falta pouco. Nossa RSX Surf. Querendo reagir. Não quis ficar pra trás a Sky Surf, não. Tá certa ela. Briga de gente grande aqui. Bota grande nisso, né? Com 4 metros e 50 cada caniço. Tô tendo eu que me acostumar aqui ainda com isso. Porque não tô acostumado com varas tão longas. De 4 metros e 50. 4 metros e 20, geralmente, é o máximo que eu uso. Mas admito que depois, quando você começa a se acostumar, fica bem interessante a brincadeira, tá? Olha aí, ó. Cabeçada de ponta de vara. Já não tá longe. Ó, ó. Ó a briga. O pezinho continua. Olha aí, ó. Ô, coisa linda. Ô, coisa linda. Já não tá longe. Já tamo no arranque. Já tamo no arranque. Tá ali na frente. Tá ali na frente. Olha a briga. Deu de ver rabanada daqui já. O que será que vem aqui pra gente, pessoal? O que será que vem aqui pra gente? Tá aí, ó. É dublê. É dublê. É dublê. É dublê. É dublê de cocorroca. É dublê de cocorroca. Média e pequena. Mas é dublê. Se fosse competição, já era mais 4 pontinhos. Olha aí, ó. Ah, cocoroqueira, hein? Aí, ó. RSX Surf 4,50 metros. Dublêzinho de cocorroca pra ela. Pode marcar na conta que valeu o ponto. Vamos lá. Tirar essas bonitonas do anzol. Mandar essa linha de volta pra água. Bom, gente. Nossa Sky Surf tá um tempinho parada. E nada aconteceu. Então, vamos verificar. Pode ser que tenha peixe. O peixe esteja parado lá. Comeu e ficou paradinho. Pode ser. Né? Quase nada de peso. Bem levezinho. Vamos recolher a mais toque de caixa? Vamos lá. Se tiver coisa, não é grande. Não, mas... Tem um pezinho de leve, sim. Alguma coisa eu acho que tem, tá, gente? Mas acho que não é o suficiente pra precisar vir trabalhando devagarzinho. Eu dei machadada em ambos os caniços nesse último arremesso. Então, a gente não foi tão longe enquanto tava chegando. Queria ver se o peixe tava um pouquinho mais perto. Mas... Aparentemente não surtiu o resultado que a gente esperava. Com o tempinho parado... E não bateu. Mas aqui... Alguma coisinha tem, sim. Não, alguma coisinha tem. Ó, tá começando a brigar aqui na beirinha agora. Não tá bem na beirinha ainda, mas... Já tá bem mais perto. O que será que pode ser aqui pra gente, pessoal? Enquanto isso... Olho na RSX pra ver se não bate. Tá ali na frente, já na ondinha. Já vi pelo brilho que tem peixe, sim. O que será que vem aqui pra gente? Na meia aguinha. Olha o dublezinho. Olha o dublezinho. Não é que veio um dublezinho? Cocoroque Maria Luisa. Maria Luisa não tinha saído pra gente hoje ainda. Maria Luisa ainda não tinha saído pra gente. Essa aqui... Bem Maria Luisa, né? Olha só aquela estrada que ela é, que é amarelona. Meu Deus do céu. Bem Maria Luisa. Vai pra água, filha minha. Vai, 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 vai. Pode ir. E a cocoroquinha? Engoliu. Vamos ter que buscar o desembuchador. Vamos lá. Vamos lá então. Dá mais um arremesso com a nossa sky surf. Vamos nessa. Bora junto comigo. Vamos lá. Agora eu peguei o giro dela. Tem que girar forte mesmo. Tem que bater com força. Não pode ser fraquinho não. Tem que girar com vontade, gente. Mas como andou esse chumbo? Acho que foi o arremesso mais longo que eu dei hoje. Mas tem que pegar o jeitinho dela. Não tem jeito, pessoal. Tem que pegar a manhazinha dela. Se não pegar o jeitinho, ela fica pesada. Depois tu pega o jeito, como anda? Meu Deus do céu. Bom gente, mais uma recolhida aqui na nossa huracan sky surf. Vamos ver se tem um pezinho por aqui. Opa! Aqui tem um pezinho. Aqui tem um pezinho. Gente, infelizmente, acho que eu vou ter que ou mudar de lugar. Ou acabou se a pescaria. Mas o pessoal decidiu botar uma rede. Bem aqui na frente de onde eu estou pescando. Por incrível que pareça. Vamos lá. Vamos resolver isso. Vamos puxar logo. Antes que a rede venha a minha chumbada junto. Se já não veio, né? Se já não veio. Aqui tem um peso. É, eu acho que o peso é meio grande demais. Consegui soltar, gente. Consegui puxando aqui. Acho que tenho a impressão que eu consegui soltar. Vamos ver se consegui me desvencilhar, pelo menos. Para não perder o material. Se conseguir não perder o material, isso já é uma grande coisa. Eu acho que sim. Eu acho que consegui não perder o material. Tem um pesinho aqui. Tem um pesinho e tem um pesinho legal aqui, gente. Um pesinho bom. Mas eu tenho que agilizar. Porque se não, daqui a pouco complica, vem a rede. E daí, eu não consigo puxar e mais nada. Se a minha linha trancar, logicamente. Está bem, 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 bem na minha frente mesmo. Que maravilha. Bom, vamos lá. Vamos torcer para que eu consiga trazer tudo intacto antes. A rede vai demorar um pouquinho para puxar. Só me preocupou a posição de estar literalmente bem na frente mesmo, né? Ó. Trancou de novo. Trancou de novo. É capaz de a minha linha vir junto com a rede. Que beleza, né? E agora, José? O que a gente faz? Hein? Me diz. Vou ter que, de novo, puxar, né? Vamos indo para trás devagarzinho. Sem forçar muito. A vara. E vamos puxando. Deixa que o molinete só segura. E vamos caminhando para trás. Se arrebentar, arrebentou. Que sacanagem, hein? Que sacanagem. Arrebentou. Bom, gente, como vocês viram, infelizmente, minha pescaria terminou por aqui. O pessoal começou a passar a rede aqui na frente. Inclusive, estão ali recolhendo ainda. Será que é na frente? Olha o calão aqui. Olha o barquinho daqui tá. Olha onde ele está com a rede. Olha onde ele tá o caniço. E aí, realmente, dificulta, né? E aí, realmente, dificulta, né?